Oi! Estou aqui de volta. Tudo bem, turminha? Não estou esquecendo da nossa leitura, viu? Como sempre, vamos iniciar nossa aula com a leitura. Não me lembro se eu já li esse texto com vocês. Vocês lembram? O título desse texto é... O nome é felicidade. Vocês lembram? Vocês já liam ou não? Mas se eu não li, eu vou ler novamente. Se eu não li, eu vou ler. Se eu já li, eu vou ler novamente. Então, vamos lá. Uma leitura muito bonita e eu amo essa leitura. Porque ela deixa a gente assim... Só em ler a gente já fica um pouco feliz. Não estamos precisando, né? Então, meu nome é felicidade. Faço parte da vida daqueles que têm amigos. Pois ter amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercada de pessoas como você. Pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que o ontem é passado. Amanhã é futuro e hoje é uma dádiva. Por isso, chamar o presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor. Que acreditam que para uma história bonita, não há ponto final. Eu sou casada, sabiam? Eu sou casada com o tempo. Ah, meu marido é lindo. Muito lindo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações. Ele cura machucado. Ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos três filhos. A amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha. Uma menina linda, sincera, alegre. Ela brilha com o sol. Une pessoas. Pretende nunca ferir. Sempre consolar. A do meio é a sabedoria. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho. É teimoso. Às vezes, só quer morar em um coração. Em um só lugar. E eu vivo dizendo. O amor é complexo. Mas é lindo. Muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele. Aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa. Que tudo no final sempre dá certo. E se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia, eu, a felicidade, baterei a sua porta. Olha que história emocionante, né? História assim. Só ler e a gente já fica assim feliz. Vocês gostaram? Vocês gostaram, né? Quem não gosta de um texto legal para ouvir? Uma história bacana, né? Tá, então vamos lá. Na aula passada, na aula tetrasada, eu li uma fábula com vocês, foi na aula de fábulas. Que é a fábula da coruja e a rá. Que tá lá no nosso livro didático, se eu não me engano, na página 19. E aí, eu coloquei essa fábula para que vocês se revejam fora do livro didático, que vocês vão ler aqui na aula. Essa fábula que tá aqui, certo? Observem essa característica da fábula, leiam a moral, certo? E, eu fiz também essa interpretação aqui. Só que essa interpretação é diferente da interpretação que tem no livro de vocês. Mas, faz parte também da fábula, certo? Eu quero que vocês escrevam todas essas atividades no caderno de vocês. Coloquei também uma observaçãozinha aqui embaixo. E as atividades que tem que ter resposta escrita, que não é de marcar. Vocês vão saltar três linhas. Certo? Essas eram cadernos, não esqueçam. Ok? Mas, não vão ficar por aí, não. Tem mais coisas. Tá? Olha aqui. Vamos seguir no caminho. Ainda no mesmo sentido, leia novamente a fábula. Que ela vai falar no livro de vocês, na página 19. E lá também tem uma outra interpretação da mesma fábula. Diferenciar dessa outra que vocês vão colocar no caderno. Certo? Que vocês vão responder também. Ler tudo e responder também. Ler nas páginas 20 e 21. Certo, turma? E no nosso próximo encontro, a gente pode estar fazendo a correção. Certo? Juntos. Beijo. E até o nosso próximo encontro. A nossa próxima aula. Tchau, tchau.